Sonho em poder estar contigo Me perder em teu abraço E te olhar em meu silêncio Sonho sem poder sequer contar-te Uma cena dos meus sonhos Você sempre está presente Sonho em ter você aqui Dizer tudo o que eu sinto Meu coração te procura, solidão me devora Queria o futuro, o presente e agora Poder te abraçar, me perder em teu beijo Poder encontrar nos teus olhos o céu Me dá teu sorriso, me dá tua boca Quero acreditar que por mim estás louca E quando me deito em sonhos me acalma E a gente se ama De corpo e alma Como despertar e na distância Sem teu corpo junto ao meu Amando a tua fotografia Podemos mandar beijos com o vento Olhar a lua ao mesmo tempo E contar um dia a mais Sonho em ter você aqui E sabes o que me falta Meu coração te procura, solidão me devora Queria o futuro, o presente e agora Poder te abraçar, me perder em teu beijo Poder encontrar nos teus olhos o céu Me dá teu sorriso, me dá tua boca Quero acreditar que por mim estás louca E quando me deito em sonhos me acalma E a gente se ama De corpo e alma E apesar de tudo Sem nos darmos conta Estarei a sua porta Dizendo-te outra vez Meu coração te procura, solidão me devora Queria o futuro, o presente e agora Poder te abraçar, me perder em teu beijo Poder encontrar nos teus olhos o céu Ah, me dá teu sorriso, me dá tua boca Quero acreditar que por mim estás louca E quando me deito em sonhos me acalma A gente se ama De corpo e alma E quando me deito em sonhos me acalma E quando me deito em sonhos me acalma E quando me deito em sonhos me acalma